Olá, esta é a Univesp TV, canal digital 2.2, a emissora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A TV para quem quer saber mais e aprender sempre. Bom, hoje, neste horário aqui, reservado ao curso de Pedagogia Unesp Univesp, nós vamos conversar com a Maeve Anabel Nono, que é professora autora da disciplina Fundamentos e Princípios da Educação Infantil. Uma disciplina que começa hoje. Nós vamos entender essa disciplina, saber os temas que ela vai abordar e o que os alunos podem esperar desse período de estudos aqui com a professora Maeve. Então, professora, explica para a gente o que a gente pode esperar dessa disciplina. Qual é o objetivo que você tem com ela? Então, Ederson, primeiro boa noite. Quero dar boa noite para os alunos que estão me recebendo hoje nos polos. Eu acho que, eu já sei que é um desejo dos alunos ter um contato com os professores autores, e é um desejo nosso também poder ter um contato com eles. Que é importante, né? Estabelecer uma certa relação, né? Para nós, professores dos cursos presenciais, também é uma aprendizagem, essa modalidade nova, que é nova para mim, e também a gente sente a falta do contato com os alunos. Então, eu estou entendendo esse momento como um momento de encontrá-los. Não pessoalmente, mas por meio dessa, da televisão, né? Então, a disciplina que a gente chama de D12, né? A gente vai se habituando ao... Ao vocabulário, né? Ao vocabulário, né? Então, a D12, ela faz parte do módulo de educação infantil. O módulo teve início com o professor Domene, que terminou na semana passada, né? A disciplina de psicologia, e agora a gente entra na D12, menos na psicologia, a gente sai um pouco dela e entra mais nas questões ligadas à história da educação infantil, a parte de legislação, as pesquisas que estão sendo feitas nessa área. Depois nós temos a D13, que também, eu sou professora autora, então ela é uma continuidade da D12. Tá. E em seguida a D14. Então, eu acho que é muito importante, de início, que os alunos entendam que essa disciplina não está sozinha. A D12, ela vai ter uma continuidade, porque muitos temas não vão estar presentes aqui, que eu já sei que são temas de interesse dos alunos, né? Que já apareceram nas questões que eles enviaram. Mas são temas que ainda vão aparecer nas outras disciplinas. Então, eu acho que isso é fundamental que os alunos já saibam, né? A D12, ela é uma disciplina que está num módulo de educação infantil. Quer dizer, até agora a gente viu a psicologia da criança. Exatamente. Ela trouxe a psicologia da criança, como é que ela aprende, as formas que ela tem de aprender, de compreender o mundo, né? Isso, exatamente. Agora você vai nos dizer outras coisas. Agora, tem gente que não vai, tem gente que está nos assistindo, que está, e que não vai trabalhar com educação infantil. Tem. Mas para eles também é importante saber essa disciplina. Isso é muito comum no curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia hoje, depois das diretrizes que organizaram esse curso no nosso país, que são muito recentes, 2005, 2006, o curso de pedagogia, ele forma um profissional que atua em diversos campos. Então, hoje o pedagogo, ele pode atuar no ensino fundamental, ele pode atuar como gestor no ensino médio, inclusive, e ele pode atuar na educação infantil, tanto como professor, como gestor. Então, ele pode ser diretor de uma creche, diretor de uma pré-escola e também trabalhar como professor nessa área. Então, ele tem que ter esse conhecimento, tem que saber do que se tratam as coisas. Agora, o que a gente diz hoje é que mesmo aquele profissional que já optou por não trabalhar com educação infantil, mas está fazendo um curso de pedagogia, mesmo para esse profissional, esses estudos da educação infantil, eles são importantes. Se a gente pensar num diretor de ensino fundamental, por exemplo, ele recebe crianças que estão vindo das creches e pré-escolas. Então, é fundamental que ele tenha um conhecimento mais amplo. O pedagogo, ele tem que conhecer a educação básica, não apenas a infantil. Então, para mim, é muito importante que os alunos saibam que quando eu montei esse material, no momento de planejar, isso foi levado em conta. Então, esse material da D12, ele não está aqui para formar apenas o pedagogo que vai atuar na educação infantil, mas para formar o pedagogo de um modo geral. E como é que você montou o material? Então, vamos lá, como é que você dividiu esse trabalho? Então, a gente dividiu. Na verdade, ele nasceu depois do programa da disciplina, que foi montado em conjunto entre o professor Domene, eu e a professora Célia, que é a professora responsável pela D14. Então, nós montamos um plano de ensino dessas disciplinas todas e, com base no plano, a gente montou o material. Hoje, a gente tem muitos pesquisadores pesquisando a educação infantil, pesquisando diversos temas, a gente tem a legislação muito forte em educação infantil, porque como é alguma coisa ainda um pouco recente no nosso país, então tem muita legislação que está aparecendo, que está sendo feita. E a gente tem também, no meu trabalho diário, como professora da Unesp, eu tenho muito contato com as escolas de educação infantil também. Então, esse material, ele traz temas que nascem das pesquisas em educação infantil, que nascem da legislação em educação infantil e que nascem também do dia a dia das escolas, das conversas. Então, isso é uma coisa atual, uma coisa que você está... A ideia é exatamente essa. Como a lei está em constante mudança, mudou recentemente aqui. Recentemente. Isso tudo está dentro desse material que você preparou. Exatamente. Inclusive, teve uma legislação de educação infantil que vai aparecer na D12 e vai ser mais aprofundada na D13, que são as diretrizes para a educação infantil no nosso país. A gente tinha as diretrizes de 99 e agora, em 2009, a gente teve uma nova legislação, que substituía a anterior. Então, no meio do... no andamento, no momento em que eu estava elaborando o documento, o material, ainda assim, a legislação foi mudando. Então, a gente tentou incorporar tudo isso já nesse material. Tá. Então, como é que você começa? Começa com a história? Como é que... Sim. Os alunos têm o material, imagino que eles estejam com o material em mãos. Então, o material, ele está dividido em unidades. Se os alunos estiverem com o material em mãos, na página 101, eles têm as unidades da D12. Então, a gente começa um pouco com a questão da história e das políticas para a educação infantil. Então, é uma unidade mais para apresentar para os alunos essa organização nova que a gente tem da educação infantil no nosso país. Então, eu fiz a opção de seguir um pouco pela legislação, mais do que pelo cunho da história mesmo. Entretanto, eu passei para os... nos encontros com os professores orientadores, eu passei para eles alguma outra bibliografia que vai mais pelo lado histórico. Porque, é lógico, não se trata só de legislação. Existe todo um movimento que aconteceu para que a gente tivesse hoje a educação infantil... Educação infantil é uma coisa... vamos entrar no tema já. Educação infantil é uma coisa recente, né? Sim, se a gente pensar... No Brasil e talvez no mundo, né? Sim. Se a gente pensar... É a educação infantil como ela está posta hoje, né? Porque a gente tem... a gente tinha os cuidadores das crianças, mas a educação infantil hoje, entendida como um direito da criança, ela é recente. Porque ainda há uma confusão, ainda se pensa que a creche é um lugar... é como um direito da mãe, né? A mãe trabalhadora tem o direito de ter a creche. Mas ela surgiu... a educação infantil surgiu daí, né? Ela surgiu daí. Mas hoje... hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem a educação infantil como um direito da criança. Isso mostra como hoje ela é vista diferente. Porque não se trata mais de um espaço para as crianças passarem um tempo enquanto o pai ou a mãe não podem cuidar. Muito pelo contrário, é um espaço para as crianças se desenvolverem. Então elas têm direito de ter esse espaço com profissionais capacitados, formados, para atuar no desenvolvimento delas. Eu acho que esse é o principal da gente entender hoje. Mas você vê como é... é recente, né? A gente fala que a educação infantil surge com as creches. Que surgem como direitos da mulher. Que surgem agora, no século XX. A gente resolveu trabalhar, né? Não é, não é verdade? Quer dizer, a expansão dos direitos da mulher é uma coisa também muito recente, né? Isso. Então, até então não se pensava em educação infantil. Não havia isso? Havia, havia. E os crianças trabalham. Ele ia para trabalhar e levava a criança a trabalhar junto, né? É, havia. A gente tem na história, eu relato, o próprio pedagogo, ele surge como alguém que cuida das crianças, que leva as crianças pela mão, mas essa educação infantil de hoje, eu acho que um marco para a gente é a Constituição de 88. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Que coloca... tem dois pontos importantes nessa Constituição. Ela tanto coloca a educação da criança de 0 a 6 anos como direito dessa criança, e ela também tira o cuidado dessa criança da assistência social e passa para as mãos da educação. Então, é nesse momento que a gente tem a Secretaria de Educação, o próprio Ministério da Educação tomando mão desse espaço. Então, quer dizer, não é mais um espaço de assistência, não é mais a Secretaria de Assistência Social que vai cuidar das creches. Quem vai cuidar disso é a Secretaria da Educação. Então, mudou a ótica, mudou o enfoque. Mudou totalmente, totalmente. É lógico que a Constituição, ela vem como resultado de uma série de situações. Mas, assim, com um marco histórico, com um marco em termos de legislação, a gente pode apontar. Depois a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reforça em 1990. E a gente tem a LDB, que aí vem dizer já da creche para a criança de 0 a 3 anos, da pré-escola para a criança de 4 a 6. Então, assim, uma série de leis que vem surgindo para deixar cada vez mais claro de que esse é um espaço direito da criança. Mas eu te faço mais uma pergunta, então, nesse sentido. Ainda hoje tem creches que não trabalham com essa ótica. Tem, ainda tem. Ainda tem muitos. Porque é o cuidador. Tem a ótica do cuidador. A gente tem ainda muitas creches que essa visão toda... E tem uma questão muito importante também, que é a própria sociedade ainda não enxerga assim, para a sociedade ainda isso não é tão forte, não é tão claro ainda. Então, na medida em que não é claro para a sociedade, fica mais difícil da escola levar isso também adiante. Então, os profissionais que trabalham hoje nas creches e pré-escolas, eles enfrentam uma situação que não é fácil. Você diria que é uma situação de transição? Exatamente. Essa é a palavra que eu sempre uso para dizer da educação infantil hoje. A gente ainda vive esse período de transição. Então, é uma aprendizagem, não só para quem está hoje nos cursos de formação inicial, no curso de pedagogia, esses estão aprendendo essa nova visão, mas a gente sabe que aqueles que já estavam trabalhando nas creches e pré-escolas há muito tempo, também precisam ainda aprender essa visão. Então, tem muitos cursos que a gente oferece hoje de formação continuada e aí a gente leva essa visão. Que é para quem já está no mercado. Porque tem gente que estava lá quando a creche era só um espaço, e isso não era ruim, isso era muito importante, um espaço de cuidado da criança. Porque o cuidado da criança, ele é fundamental. A criança, ela não vive sem o nosso cuidado. Só que agora é um cuidado mais voltado para o desenvolvimento dela, não só para manter a criança. E aí a gente entra, então, na questão da concepção da criança, né? Do que, como é que o sujeito que vai ensinar, ou a professora, a professora que vai ensinar, como é que ele vê o que é uma criança para ele? Como é que ela aprende? Como é que ele vai colocar ali, a pendurar ali as coisas, essas questões da educação? Exatamente. Isso mesmo, essa questão da concepção da criança, ela é muito importante. Os alunos vão ver que eu utilizei no material da D12, e depois eu utilizei de novo na D13 um autor que se chama John Holt. John? Holt. Holt. Pouco conhecido no Brasil. Ele tem uns livros muito interessantes, onde ele faz uma análise de como as crianças aprendem. Então eu coloquei algumas frases dele no material, para até chamar os professores a quem sabe lerem esse autor. Pouco conhecido mesmo aqui no Brasil. É importante ler os livros dele? Muito importante. A gente tem muitas teorias que explicam como é que as crianças aprendem, como é que elas se desenvolvem. A visão dele é muito interessante. Ele vai mesmo observar as crianças e ver o que é que elas olham no mundo, o que é que elas procuram, como é que elas fazem esse esforço para entender esses passos. Onde elas estão crescendo. Então é um autor muito interessante. Mas a gente tem vários autores que tentam explicar o desenvolvimento das crianças. Agora, a gente sabe que os professores que estão ali no dia a dia com as crianças mesmo, vendo elas, aprendendo, eles também têm muitas teorias sobre isso. É, porque eles estão ali no dia, eles estão ali, eles são os observadores, eles estão fazendo sua própria pesquisa, não é isso? Exatamente, eles fazem no dia a dia a pesquisa deles. E a gente tem hoje essa ideia, a criança como alguém que tem seus direitos, que devem ser respeitados, que tem condições de aprender muita coisa, que não é alguém que vai aprender só pela fala do professor para ela, vai aprender muito com as atitudes dos professores. Talvez mais, né? Talvez até mais. Talvez, e aí nesse sentido, a responsabilidade do professor que trabalha com a criança de 0 a 6 anos é imensa. Eu trabalho com os adultos no curso de pedagogia e eu digo sempre isso para eles, né? Eu acho que vocês vão ter muito mais responsabilidade com seus alunos até do que eu que estou aqui com vocês, porque vocês já foram construindo seus valores, né? E as crianças estão ali construindo. Agora, a grande questão é essa, é o professor olhar para ela como alguém que aprende, como alguém que está muito disposto a aprender. Então você tem que ter um método bem bacana para poder ensinar o melhor dela, não é isso? Exatamente, tem que ter muita clareza do que você pretende ensinar, do que você deve ensinar, do que não pode passar sem você trabalhar com as crianças. Então o professor de educação infantil hoje, mais do que alguém que tem noções de cuidado das crianças, é alguém que tem noção do desenvolvimento das crianças. E tem um tema também aí colocado que é a questão da brincadeira, de brincar, que vocês chamam do brincar, né? O brincar, né? O brincar, né? Então, a questão da brincadeira aí no meio é na brincadeira que você vai acabar ensinando, ou talvez até mesmo no dia a dia, trocando uma fralda, ou dando de comer, na hora da refeição, que são os momentos assim meio, tem os momentos chaves no meio aí, né? Sim, eles vão aprendendo em todos esses momentos. A gente fala muito dos momentos mais de cuidado, né? Especialmente com as crianças menores, que ainda exigem mais esse cuidado quando elas ainda usam a fralda, o momento de troca de fralda, o momento de banho, o momento da alimentação das crianças, eles são momentos em que os professores estão sempre ensinando, né? Então, existe uma questão aí que é a questão da interação do professor com as crianças, que é muito forte, né? E que o professor não pode deixar de viver essa interação com as crianças. Porque mesmo que ele não queira, ele vai ter essa interação, porque a criança vai se identificar com ele, não é isso? Tem um momento no material, que eu acredito que seja no material da D13, não estou me lembrando agora, como eu estou trabalhando com os dois ao mesmo tempo, em que a autora, ela fez uma pesquisa e ela trouxe um momento de banho, de uma forma, com as professoras interagindo de uma determinada forma com as crianças, que era uma forma muito mecânica de colocar, limpar e tirar e já pôr de volta na sala, e um outro momento em que o banho, ele é tratado como um momento de desenvolvimento mesmo. Então, eu escolhi essa pesquisa e trouxe para os alunos, para eles terem bem essa exata diferença de o que é você só fazer um cuidado sem interagir com a criança e sem pensar no desenvolvimento dela, de você fazer um cuidado interagindo, né? E a questão da brincadeira que você mencionou, a gente tem muitos pesquisadores hoje tratando do brincar, do como as crianças aprendem na brincadeira e a legislação também coloca a educação infantil como um espaço do brincar. Então, você vê que até a lei está dizendo que lá na creche... É com a brincadeira que você vai aprender, não é isso? Sim, exatamente. Então, o brincar hoje, ele é considerado fundamental também no desenvolvimento das crianças. Então, tem que saber como brincar, o que brincar, o que ensinar durante cada brincadeira. Só para a gente fechar aqui um pouquinho essa questão dos temas, porque a gente tem algumas perguntas que os alunos mandaram, né? Eu queria que você responda pelo menos algumas, né? Agora, é que tem a questão da família também, né? Acho que o professor vai ter que aprender a se relacionar, não só com a criança. Exato. Ele vai ter que ter aí uma relação com a família que não é simples também. Não, não é. Não é simples. Eu acho que é até mais difícil se relacionar com a criança. Não, não é uma questão simples, não. Os contatos que eu tenho nas escolas que eu vou, essa questão da relação com as famílias, ela é sempre trazida. E o que eu sempre digo, né? Quando você decide trabalhar com a educação infantil, você tem que saber que você vai trabalhar com as crianças e com as famílias delas. As famílias não são obrigadas a ter esses conhecimentos que são do professor. As famílias não são obrigadas a saber que ali não é só um espaço para deixar a criança limpa, que é muito mais do que isso. As famílias, elas têm que aprender também dentro da escola. Então, é uma tarefa muito dos gestores da educação infantil, criar estratégias. Não é só o professor que tem que saber isso aí. O professor, o gestor, também tem que aprender a se relacionar com a família. Tem que ter esse conhecimento. Tem que ter. Tem que ter. Porque aí tem que se criar várias estratégias. E você tem texto sobre isso também? Sim. Tem a unidade 6 do material trata da relação escola-família na educação infantil. E esse tema está aqui justamente por isso. Porque ele é um tema fundamental e que tem que ser tratado. A gente ainda vive um pouco naquela situação de os pais culparem as escolas por não fazerem determinadas coisas e das escolas culparem um pouco os pais. E não é momento de culpar ninguém. É momento de cada um entender o seu papel dentro da educação da criança. No caso das escolas, as escolas têm a responsabilidade de ensinar uma série de coisas para as famílias sobre a escola de educação infantil. Não adianta achar que a mãe vai entender muito rapidamente que a presença dela naqueles primeiros dias ali tem que ser mediada pela escola, que ela não pode ficar ali o tanto que ela quiser com o filho que é dela. Não adianta a escola achar que a mãe vai entender muito facilmente quando a criança chega em casa com uma mordida. Não vai entender. Então assim, é papel da escola. É difícil fazer isso, criar estratégias para trazer as famílias. Não é fácil, pela experiência que eu tenho em contato com as gestoras. Mas muitas delas têm conseguido muito sucesso nessa tarefa. Bom, professora, vamos aqui ver o que tem de perguntas. Nós recebemos perguntas aqui de alunos de dois polos. Do polo de Jabuticabau e do polo de Bauru. Então tem uma pergunta que eu separei do polo de Jabuticabau. Parece bastante interessante aqui, assim. Além de identificar-se com o universo infantil, quais características o professor de educação infantil, o professor de educação infantil, deve ter para desenvolver um bom trabalho? Você vê que é interessante, né, Ederson? Nessa questão, eles já usam o termo professor de educação infantil, que é o termo que deve ser usado hoje e que é um termo recente também. A gente tem ainda muitas secretarias municipais que não chamam assim os seus professores... Não identificam, não especializam o professor. Ele ainda tem outros nomes, né? Ele é concursado como atendente de desenvolvimento infantil, como recreador... Cuidador. Cuidador, eu acho que o pessoal já está tentando menos utilizar, né? Mas é o professor. Você viu que desde que a gente começou a conversar hoje, a gente já foi falando de vários conhecimentos que um professor de educação infantil precisa ter. A questão da interação com as crianças, a questão de saber como é que a criança se desenvolve, essa questão de se deixar brincar também com as crianças, né? Que eles perguntam de características aí. Se envolver. Se envolver com as crianças. Então, tudo isso tem que fazer parte da atividade do professor. A gente sabe que tem algumas características que são pessoais, né? A gente sabe que tem pessoas que... Como ela coloca aqui, a identificação do universo infantil tem que ter, né? A gente tem... Eu tenho muitos alunos que me dizem, olha, Maia Vi, eu não quero trabalhar com criança porque eu não me identifico com esse trabalho, eu não gosto de sentar, brincar no chão, não é o que eu quero. Então, é lógico que tem que ter uma identificação. Não se trata de precisar ter um amor por crianças, não é isso. Mas o afeto é importante, né? Porque se você não tem uma relação de afeto ali, também a situação fica difícil de você proporcionar o desenvolvimento afetivo de uma criança se você mesma está sempre... É que você também desenvolver como profissional, porque eu acho que é todo mundo que quer se desenvolver, quer ter um trabalho profissional reconhecido, desenvolver, né? Isso. Vamos ver outra aqui. Qual a idade ideal para a criança ingressar na escola de educação infantil? Essa vem de Bauru. Isso. Quando a gente fala em idade, né? Eles perguntam idade ideal. Na verdade, a gente tem uma legislação que fala sobre isso, né? A criança... Que é recente, inclusive. Que é recente. A gente tem, inclusive, uma emenda constitucional, que é agora muito recente, do ano passado, retrasado, que coloca que até 2016 as crianças, a partir de quatro anos, deverão estar na escola de educação infantil obrigatoriamente. Hoje em dia não há essa obrigatoriedade, né? A criança, embora seja um direito da criança, como eu falei antes, a educação infantil ainda é uma opção da família. Então, a família se desejar ficar com a criança em casa e não colocar na creche, não precisa fazer isso. Só precisa fazer isso quando ela tiver seis anos e for ingressar no fundamental. Mas daqui a quatro anos vai ter que pôr. Exato. Então, tem essa emenda, que é uma emenda que foi pouco discutida, inclusive. Não foi muito divulgada, mas ela está lá. Se os alunos quiserem procurá-la, ela é fácil acessar pelo próprio site do MEC. A gente consegue link para a Constituição, tem as emendas lá e essa emenda aparece. Agora... Ela fala ideal aqui. Isso. Do meu ponto de vista, né? Nós que estamos trabalhando com educação infantil, fazendo pesquisas, o ideal é que a criança vá bem cedo mesmo. Depois da licença gestante da mãe, né? Quando a criança estiver em volta de seis meses, ela já tem direito a conviver com outras crianças. Quando a gente olha para a educação infantil, daquela postura ainda de, ah, que judiação, vou pôr na escola tão cedo. Afastar da mãe. Aí fica complicado você pensar em idade ideal. Você vai achar que o ideal é deixar só para o fundamental. Agora, quando a gente olha o potencial que as escolas de educação infantil têm para o desenvolvimento das crianças, então a gente diz, bom, o quanto antes ela tiver essa possibilidade de conviver com outras crianças da sua idade e de outras idades, conviver com adultos que estão ali preparados para ajudar o desenvolvimento delas. Então o ideal seria bem mais cedo. E outra pergunta aqui, nesse período de adaptação, que é um período de adaptação, né? Sai da família, sai da mãe e passa a conviver com outras crianças, mesmo que não seja, nem veja as outras crianças, mas enfim, tem um professor, alguém diferente da família lá. Qual a importância desse período para a educação infantil? O período de adaptação bem feito, existe isso? Existe, existe sim. E a gente até diz, pelo que a gente observa, que não há um período só. A criança na escola de educação infantil vai passando por vários momentos de adaptação. Às vezes existe um momento mais crucial, que é o momento da entrada dela, aquela criança que nunca foi para a creche, que está indo pela primeira vez. Então existe um momento ali que é importante e que a escola necessariamente precisa fazer, criar estratégias ali para que esse processo seja tranquilo para a criança, não para que ela não chore, não é nada disso. Ela vai chorar se isso for parte do processo de desenvolvimento dela. Mas que aconteça. Agora existem outros, a gente tem crianças que já estão na escola de educação infantil e de repente a mãe tem um segundo filho. Aí essa criança, ela vem para a escola e ela precisa de um momento novo, porque daí ela já não é mais a filha única. Então tem vários momentos. Aliás, adaptação para todos nós, né? Para todos nós. Os alunos agora vão ter um período de adaptação com a D12, nós adultos também temos isso. Então, tem várias outras perguntas aqui, que algumas você já respondeu na nossa conversa aqui e tal. Qual a importância do brincar. Tem uma interessante, qual a importância da rotina? A rotina tem uma importância, professor? Tem, tem uma importância sim. Essa rotina, a gente chama de rotina esses momentos que são organizados nas escolas de educação infantil. Dá comer, dá banho, brincar e tal. Desde a entrada, você recebe as crianças, as primeiras brincadeiras, a hora do café da manhã, elas têm vários momentos de alimentação dentro da escola. Esses momentos todos, o que a gente tem observado é que para a criança isso é muito bom, ela tem uma segurança maior quando ela sabe o que vem a seguir. Então a criança, inclusive, ela precisa ser informada dessa rotina, desde bem pequena. Às vezes a gente acha que porque ela é muito pequena, ela não vai entender. Ela vai entendendo, ela vai aprendendo isso tudo. E aí nesse meio é que ela acaba sendo educada. Deixa eu te falar, deixa eu fazer mais uma, porque o nosso tempo já está chegando no final aqui. Mas acho que foi bem legal, acho que você explicou bastante a disciplina para todo mundo aqui. Tem uma pergunta que acho que é interessante. Com a ida das crianças de 6 anos para o ensino fundamental, a educação infantil está recebendo alunos cada vez mais novos. Os professores de educação infantil estão preparados para receber esses alunos com idade entre 0 e 2 anos? É, 2 anos, né? É, é por isso que eu estou trabalhando com formação, Anderson. Eu estou trabalhando com formação por isso. Não, não estão ainda preparados, né? Eu acho que alguns já estão, já fizeram vários cursos, alguns já passaram por um curso de pedagogia já nessa visão nova, e aí vão para a escola, conseguem fazer cursos de formação continuada. Então a gente tem práticas, e isso é uma coisa que eu trago muito no material, porque é uma coisa que eu valorizo muito, tem muitas práticas de professores já descritas aqui nesse material. Então os alunos vão ver, quando forem ler, que tem muitos professores que já estão preparados, já estão trabalhando muito bem. Outros estão se preparando. E isso tem que ser uma coisa contínua, né? Contínua. Não vai parar. Não, não vai parar. Nós estamos sempre nos preparando. Tá, então boa sorte na sua disciplina, boa sorte para todos os alunos que estão começando assim. Obrigado por suas explicações, então, professora. Eu te agradeço. Espero que os alunos gostem, apreciem o material, e saibam que foi feito com um desejo de que eles aprendam bastante por meio do que está aqui, e por meio do que eu fui sugerindo para eles por aqui também. Tá, eu quero só informar também a todos que as perguntas que a professora não respondeu agora, você responde depois por e-mail, então manda por e-mail as questõezinhas, tá bom? Obrigado, professora. A gente faz um intervalo rápido agora, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bom. A gente foi travado. Você viu o som? Uma som bom nisso. É, você pega a professora, a professora vai falar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.